Minhas queridas amigas e meus queridos amigos, em vez de promessa, de campanha, apresento compromissos. Tenho como avalista o extraordinário legado dos nossos governos. Nós tiramos 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza, criamos 22 milhões de empregos com direitos garantidos, elevamos o Brasil ao porto de sexta maior economia do mundo, pagamos a dívida com a FMI e nos tornamos credores do fundo, deixamos 370 bilhões de dólares em reserva e foi graças a isso que o Brasil não quebrou, apesar da incompetência do autor governo. Nos tornamos respeitados internacionalmente pela nossa política externa, ativa e altiva e pelas nossas políticas de inclusão social, que se tornaram referência para diversos países. Esse tempo vai voltar e o Brasil será novamente um país soberano. E soberania é mais do que cumprir a importante missão de defender nosso território e nossas fronteiras. É, antes de tudo, defender o povo brasileiro.